Márcio Rangel, Márcio Rangel tá comigo agora, Márcio que vem a ser um dos grandes quadros da comunicação da Paraíba com destaque para Campina Grande, é um multimídia que joga em todas as posições, é sucesso no rádio, na TV, na internet e tenho a alegria de contar com ele agora também conosco aqui no nosso programa Tribuna Livre. Márcio, bom dia meu filho, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo Márcio. Tribuna Livre Obrigado Bruno, obrigado a você, obrigado a todos que fazem o Tribuna Livre, obrigado pela recepção, pois é, estamos aqui de volta, agora nesse horário cedinho, né, matinal saí aqui um minuto do estúdio da Arapuã FM Campina Grande pra conversar com você aqui no Tribuna Livre. Olha Bruno, e eu trouxe uma história curiosa desse plantão policial de ontem pra hoje aqui em Campina Grande. Esse jovem aí que aparece nas imagens, ele tem 18 anos de idade, 18 anos de idade, completou o ano passado. Assim que completou 18 anos, esse rapaz foi preso e aí ganhou o benefício de progressão de pena o ano passado pra usar uma tornozeleira eletrônica. Mas olha só a história dele. Ele foi preso ontem à noite, aliás, ontem no final da tarde novamente, porque ele participou desse assalto aí contra um pet shop no bairro das Malvinas, na rua das Umburanas, no bairro das Malvinas. Ele, nas imagens das câmeras de segurança, mostram exatamente ele na companhia de dois outros homens. Eles praticaram esse assalto, estavam sendo procurados pela polícia. Esse rapaz de 18 anos foi preso ontem. Os outros dois homens ainda estão sendo procurados. Agora, sabe o que é mais curioso dessa história, Bruno? É que esse rapaz com 18 anos, ele conseguiu retirar a tornozeleira eletrônica que usava sem romper o lacre do equipamento. Exatamente. Ele retirou, conseguiu retirar a tornozeleira e deixava o equipamento em casa, carregando na tomada, exatamente pra ter tempo pra praticar outros assaltos. Segundo a polícia, a suspeita é que ele já vinha praticando outros assaltos, mesmo nesse período que deveria estar com a tornozeleira eletrônica em casa. Ao ser levado pra central de polícia, o jovem de 18 anos confessou a artimanha e agora vai ter que se explicar. A justiça é quase um engenheiro, viu, Bruno? Conseguiu destravar a tornozeleira eletrônica, deixava o equipamento em casa, aí a equipe de monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária dizia não, ah, esse rapaz tá bem, tá em casa, ele tá tranquilo. Na verdade, ele estava na rua praticando outros assaltos como esse, contra esse pet shop. Bruno. Obrigado, Márcio. São dois casos que o Márcio falou, né? São dois casos, um caso foi o caso do assalto e o outro caso foi o jovem que rompeu a tornozeleira. Agradecer a Márcio pela participação com a gente. Olha, visão saudável. Olha só. Um abraço. Obrigado.